Médicos de Hospital Nacional Guido Valadares preocupam com o fetosírio e a Timor-Leste, também se continuam morrer, onde descobrem-se em moras, liliu, moras cancro mamã. Doutor de cirurgia de Hospital Nacional, Raimundo dos Santos, já estão preocupando com o paciente feto balão, não é feita a cancro mamã, avançado, mas foi enralado o tratamento. Raimundo dos Santos, até tem médico e hãngueve, pronto a tossir qualquer paciente, mas vai dar uma paciente, mas tarde apresentando-se, também morrer. Doutor Raimundo esclarece, o fetosírio morrer e descobre se em moras, também considera cancro mamã e a área segreda não ocorre o tratamento cedo. Raimundo, a questão da jornalista, foi em participação do seminário cancro mamã e a residência, se não é na reading room, a cidade dele, quarta-semana. Primeiro, eu apresento-se uma tarde para mim. Não é questão da jornalista, isso é para o operador, do doutor, isso é para a família e nós vamos viver de maneira rápida. Então, a gente vai ter conhecimento menos, mas também, em relação a gente, a gente vai ter que afetar, a gente vai ter que atendido para a família, e a gente vai ter que atendido para a família, e a gente vai ter que atendido a família, e a gente vai ter que considerar a família e a família. segredo. Então, ainda não tem preocupação. Espera que comece agora bem, ainda tem que colher quando morrer, morrer com a área que é linda, morrer com a malária. Eu já tenho a minha vida, eu já tenho que colocar isso, e não se esquecer quando a igreja faz parte. Comece essa comunidade, quando a igreja é linda, eu já tenho que morrer, os segredos, os segredos sejam sacral, eu já tenho que subir, eu já tenho que morrer, não precisa ter atendimento ao médico. E a Fátima Nessan, Diretora Executiva, Fundação Alola, Maria Imaculada Guterres, reforça que a Fundação Alola pucona meios à sua consciência e importância à detecção cedo para sinal morrer o câncer de manhã. Durante o registro do caso, eu tive que ter sido um câncer de limanolona, mas eu não tenho que desconfiar o câncer de câncer de câncer. Então, agora, o caso positivo, eu tive que ter sido um câncer de lima, mas eu não tenho que desistir o Hospital Nacional, mas eu tive que ter sido um processo de examinamento. E a idade é reproductiva. Então, eu tive que ter 14 anos, 18 anos, depois eu tive que ter 35 anos e tive que ter 40 anos. A Fátima Nessan, Diretora Executiva, a Fátima Nessan, Diretora Executiva, a Fátima Nessan, Diretora Executiva, e a Fátima Nessan, Diretora Executiva, Silva, D.M.N.